Música Olá pessoal, sou o Ricardo Gonzalez, chefe boulanger, Cordão de Prada 2015, de Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui com vocês para elaborar uma receita de massa macia, de um pão indiano, feito com iogurte, manteiga, especial para café da manhã, um pão macio, vocês vão ver que é uma receita maravilhosa. Essa massa macia tem como característica uma presença não tão grande de açúcar e não tão grande também de manteiga, em torno de 5 a 10% de cada um desses ingredientes. E o açúcar e a manteiga e a gordura são dois ingredientes que costumam causar alguns problemas à fermentação. O açúcar acelera e a manteiga costuma encapsular o fermento. Então essa esponja é feita para a gente poder criar uma colônia de fermento, para que essa colônia de fermento ganhe força sem a presença do açúcar e sem a presença da manteiga. Isso vai trazer para a gente, para a nossa massa, um resultado bem superior, bem melhor, principalmente na homogeneidade e numa qualidade melhor dos nossos pães, da nossa massa. Nesse pão específico naã, eu usei aqui 350 gramas de farinha de trigo branca, vou usar 330 gramas de leite e todo o fermento da receita, que é 10 gramas, no caso da massa macia, usamos 10 gramas de fermento seco por quilo de farinha. Essa receita a gente está usando 1 quilo de farinha, vamos retirar da receita uma porção para elaborar a nossa esponja. Então aqui misturando, tá? O fermento vai na farinha, nas 350 gramas de farinha. misturamos aqui, tá? E em seguida vamos acrescentar o leite à receita. 370 gramas de leite. Tá? E vamos misturar com cuidado isso aqui, para homogeneizar bem essa mistura. Feito isso, pessoal, a gente tem a nossa esponja, a nossa colônia de fermento, sem a presença do açúcar e sem a presença da manteiga, da gordura, no caso aqui a manteiga. Essa massa macia tem como característica ser uma massa bem fofa, vocês vão ver que a gente vai acrescentar outros ingredientes aqui para enriquecer essa massa, como os ovos, mas aqui no caso a esponja deverá descansar em torno de 30 minutos, a temperatura ambiente de 26 graus. Então, a temperatura ambiente, vamos cobrir essa esponja e deixar que ela descanse o suficiente aqui por 30 minutos. Então, pessoal, aqui temos então nossa esponja do pão naã crescida, tá? Deixamos meia hora descansar, a esponja cresceu, está ela aqui crescida, coberta. Vamos tirar aqui o filme plástico ou a cobertura que vocês usarem para cobrir essa esponja. Feito isso, pessoal, a gente vai fazer a seguinte pergunta nesse tipo de massa. Tem ovos? Tem. Tem açúcar? Tem. É importante a gente saber definir nesse momento o papel exato que exerce nessa massa as gemas, o ovo, as gemas e as claras, tá? O ovo, ele tem dois componentes. Tem a gema que amacia a massa e tem a clara que dá estrutura ao pão. A clara tem a albumina, a albumina dá estrutura, estrutura o pão. Toda vez que vocês forem fazer pães com massa macia, que vocês queiram pães para café da manhã, para fatiar, passar uma manteiga, usar ele bem, uma textura bem fofinha, vocês sempre vão usar ovos e gemas. Quando vocês quiserem pães para sanduíche, que vai receber um recheio na base do pão, vocês invertam essa proporção. Vocês usam aí ovos e claras. A clara, como eu falei, dá estrutura ao pão. Então é importante usar a clara, por exemplo, em pães de hambúrguer e outros pães de sanduíche que vocês queiram fazer. Nesse caso aqui, do pão naã, a gente vai usar ovos e gemas. Por quê? Porque eu quero um pão bem macio. Eu quero um pão para café da manhã e é um dos pães mais macios que eu preparo. Vocês vão ver então, é o que eu estava falando para vocês. A pergunta que vocês vão fazer é a seguinte, é essa. Essa receita tem ovos? Tem. Essa receita tem açúcar? Tem. Então qual é o próximo passo? Misturar numa bacia os ovos com o açúcar. Então o que eu vou fazer agora? Vou pegar meu açúcar aqui da receita, vou jogar na bacia, tá? Tá aqui. E vou acrescentar os ovos, tá? E vou acrescentar aqui minhas gemas. As gemas, eu já falei, com o papel de amaciar bem essa massa, tá? Feito isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou misturar delicadamente isso aqui com uma colher, incorporando bem. Não precisa bater. É só misturar para incorporar bem o açúcar na mistura de ovos. Feito isso, pessoal, qual é o próximo passo? A minha esponja aqui crescida, eu vou adicionar essa mistura de ovos com açúcar na esponja já crescida. Na esponja crescida, tá? Eu vou fazer isso e vou misturar delicadamente essa mistura de ovos com a esponja, tá? Ovos, açúcar com a esponja. Eu vou obter aqui, vocês podem ver que vão obter aqui uma espécie de uma coalhada, uma massa coalhada. Não se preocupem que a maneira de utilizarmos essa massa é desse jeito. Essa esponja coalhada vai depois no restante da nossa receita, tá? Misturem aqui delicadamente, não precisa misturar nem bater demais. É só para incorporar. Feito isso, pessoal, eu vou parar aqui e vou fazer a mistura do restante da minha farinha que sobrou da receita seca com os secos, tá? Quais seriam esses secos? É o sal, tá aqui, ó, tá? E nesse pão naã eu estou acrescentando aqui um pouquinho de fermento químico, tá? É uma mistura de fermento químico para ajudar a dar um pouquinho de maciez a mais nesse pão, uma texturinha mais de bolo, uma massa macia lembrando um bolo. Vamos ver que esse pão é bem, bem macio mesmo. Vou misturar esses secos aqui, incorporando bem o sal e o fermento químico. Próximo passo, pessoal, é agora ir direto para a batedeira. Na batedeira eu vou colocar no fundo da batedeira eu vou colocar aqui a minha esponja. Tá? Vou acrescentar aqui para ajudar essa mistura da farinha, tá? Eu boto sempre o líquido, a parte líquida no fundo da batedeira. O restante do leite, que era muito pouquinho, mas está aqui. Aí, pessoal, eu vou pegar a minha farinha e vou acrescentar a farinha no topo dessa mistura esponjosa aqui. O restante todo da farinha. e ao final, por cima, eu vou acrescentar o iogurte da receita, tá? Faz parte dessa receita. Essa receita é um pão indiano, uma massa muito macia. Vou acrescentar o gancho, o meu acessório aqui na... incorporar aqui no no batedor, no stand mixer, e vou descer o corpo do aparelho. E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou... A manteiga, pessoal, ficou de fora. Gordura, é importante falar que a gordura, como eu falei, encapsula o fermento e a gordura a gente deve deixar sempre para o final. A gente vai deixar essa gordura para incorporar na fase de desenvolvimento, quando a gente for desenvolver em velocidade mais alta essa massa. Sempre assim. Então, aqui eu vou ligar aqui a minha batedeira em velocidade baixa até 3, 4, no caso da batedeira, e vou misturar até achar o ponto dessa massa. Se preciso, eu acrescento mais farinha ou líquido nesse momento aqui. O padeiro tem que ter a percepção, adquirir a percepção e com a prática e se adquire toda essa percepção do toque, do toque do padeiro, de você tocar a sua massa e sentir a massa. Bom, pessoal, aqui está a minha massa macia do meu pão naã, no ponto que eu gostaria que ela estivesse. Você vê que é uma massa macia, ligeiramente pegajosa, não tanto pegajosa, mas já é mais pegajosa do que uma massa magra. Massa magra é muito pouco pegajosa, essa aqui já é um pouco mais, gruda um pouquinho na nossa mão. É importante lembrar que quando a gente estiver usando a macera industrial na padaria, até você chegar nesse ponto aqui, você coloca todos os ingredientes na cuba da macera diretamente e vai misturar em velocidade de um por quatro a cinco minutos até encontrar esse ponto também. Como eu falei, é importante o padeiro determinar esse ponto. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir essa massa aqui em dois pedaços, em dois pedaços equivalentes aqui, um para cada massa. Vou pegar a minha cuba da batedeira, vou colocar aqui e vou desenvolver a minha massa por quatro a cinco minutos, em velocidade mais alta, média alta. Vou fazer isso aqui agora, vou descer aqui o corpo da batedeira e vamos desenvolver, seria o equivalente a sova, em velocidade um pouco mais alta. Vocês vão reparar que a manteiga que ficou de fora, tá? Então é importante que essa manteiga seja colocada na metade do tempo da sova ou do desenvolvimento. eu botei aqui em velocidade nesse tipo de batedeira caseira artesanal, velocidade média alta de seis a oito e eu vou deixar essa massa desenvolver aí uns dois a três minutos. Desenvolvida dois a três minutos, eu incorporo o restante da manteiga. coloquei minha manteiga, eu vou desenvolver mais dois a três minutos para completar o tempo de seis minutos, tá? Então pessoal, está aqui o resultado da minha massa macia, tá? Uma massa maravilhosa, lisa, bem desenvolvida, tá? O que a gente vai fazer agora? Pegar essa massa, se tiver um pouco, você vê que ela gruda ligeiramente nas nossas mãos, tá vendo? Então você estiver grudando muito, você passa um pouquinho de óleo na massa, um pouquinho de óleo na tua mão, unta a bacia com uma camada ligeira, camada de óleo e vamos deixar nossa massa descansar aqui por uma hora a uma hora e vinte a vinte e seis graus, tá? Ela vai dobrar de tamanho, coberta. Temos aqui a nossa massa espetacular aqui, crescida, tá? Vocês podem ver que é uma massa aqui, aqui, a textura dessa massa, tá? Vamos puxar essa massa aqui para a bancada, procurando, pessoal, não retirar muito os gases que já vem nela, tá? A gente tem que tentar segurar ao máximo esses gases que estão dentro da massa, procurar eliminar uma parte só e conservar a maior parte. Eu vou enfarinhar levemente aqui minha massa e eu vou tirar aqui duas porções desse pão e vou mostrar para vocês a modelagem do naã, como ele é na Índia, tá? em geral como é feito na Índia. A gente pega dois pedaços assim, tamanho oval, tá? E o trabalho aqui é simplesmente esse, pessoal. É puxar ele aqui assim, sem apertar muito e dar um formato assim, alongado e mais largo em uma das extremidades. A gente vai pegar essa massa e acomodar aqui na assadeira puxando ela um pouco, ó. Tá? Esse pão é isso aí. Aqui a mesma coisa. Não vamos apertar demais a massa para não tirar o ar dele, procurar conservar parte do ar desse pão. na Índia ele é assado naquele forno tandori que é um forno uma manilha enterrada debaixo da terra assado na parede da manilha quente. Agora vamos ensinar aqui uma modelagem mais simples dessa massa do pão naã mas que fica igualmente delicioso, tá? A gente vai abrir um retângulo com mais ou menos um centímetro de espessura, tá? Que é a espessura de um dedo um pouquinho menos. E vamos com o cortador redondo sair cortando os pãezinhos. quantos a gente conseguiu cortar? A gente pode cortar com espessuras assim diâmetros diferentes, tá? Esse pão. E vamos acomodar esses pãezinhos na assadeira untada ligeiramente com óleo. Procurando, gente, não apertar o pão, tá? Conservar esse ar que está na massa do pão. Evitem apertar o pão. A massa que sobrou, a gente junta e vamos abrir ela novamente. Imediatamente depois que a gente acomodou os pães na assadeira, o que que a gente vai fazer? nós vamos pegar com a palma aqui do braço e vamos apertar o pão aqui em duas linhas aqui, fazer dois caminhos aqui nele, tá? E podemos, já que ele descansou um pouquinho aqui, nós podemos puxar ele um pouquinho mais aqui, tá? Um formato mais afinado ainda um pouco. Isso aqui. e esse aqui é a mesma coisa. Fazer duas linhas, dois caminhos aqui com a costas aqui das nossas mãos. Tá? Então, feito isso, eu vou pegar aqui agora a clara de ovo e vou pincelar a clara de ovo mais no centro aqui do pão, não nas bordas, não. Mais na parte aqui do centro onde eu vou colocar o meu, as minhas sementes, tá? nesse pão. Mais um pouco aqui de clara de ovo e aqui em cima dessas peças aqui, vamos pincelar no centro um pouquinho de clara de ovo. Quem tiver clara de ovo usando a clara de ovo não pasteurizada, tem que colocar um pouquinho de água gelada, pingar umas gotinhas. Uma das vantagens dessa clara pasteurizada é que ela já vem com uma diluição correta para a gente usar aqui sem ter que colocar água. Agora eu vou pegar as minhas peças e vou decorar imediatamente depois que modelei e descansei e deixei as peças acomodadas na placa, eu já vou decorar com gergelim, algumas e outras com erva doce. a gosto. Esse pão é um pão muito macio, pãozinho muito gostoso para café da manhã, quem for trabalhar em hotéis, aí tudo é um pão muito procurado mesmo assim, internacional, porque é um pão indiano, muito conhecido fora do Brasil. agora feito isso pessoal, essa massa, essas duas peças de placas aqui contendo nossas massas vai descansar no armário, as peças estão aqui modeladas e já decoradas, vão descansar no armário por uma hora uma hora e dez para depois serem assadas. Aqui temos então a nossa massa do pão naã crescida, tá, pelo devido tempo aí de fermentação, esse pão agora vai para o forno turbo a 180 graus durante 18 minutos com vapor inicial de dois segundos ou então no forno de lastro a 160 durante 30 minutos. Temos agora aqui então o nosso pão naã indiano de massa macia finalizado, um temperado aqui com erva doce e outro temperado com gergelim. Podem ver que é um pão assim muito rústico, belo pão, tá, a casca é assim semi-crocante, um crocante bem fininho, miolo bem macinho também, é um pão bem macio, tá, excelente para sanduíche, para comer com manteiga no café da manhã e a gente pode preparar também sanduíches doces com ele, é um pão muito versátil. e aí e aí A CIDADE NO BRASIL